Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo eu ensinei vocês a fazer esta rosinha de fuchico, ó gente, que linda! E eu tive a ideia de fazer o que? Esse buquê de rosas, gente, ó, para fazer um vasinho e reciclando potinho de massa de tomate. Eu não sei se vocês conhecem, com certeza devem conhecer, a gente vai no mercado e tem aquela massa de elefante, que vem nesse potinho lindo, ó gente, tem cor rosa, tem essa cor linda também, roxa. Então, gente, como eu tenho o costume de comprar essa massa, eu não jogo os potinhos fora de tão bonito que é. Aí eu tive a ideia de fazer um vasinho com ele, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer essa rosa de novo, tá gente? Porque tem, acho que uns, tem uns três vídeos aí, né gente, ensinando a fazer essa rosa, eu ensinei vocês a fazer o porta pano de prato, o porta chave e o porta guardanapo e agora esse vasinho aqui, né? Então, gente, eu vou ter que ensinar de novo essa rosa, tá bom? Se você sabe fazer melhor, tá bom? Então, vamos aproveitar e reciclar esse, esse potinho lindo aqui, gente, e primeiro eu vou fazer esse vaso e já deixar no jeito, pra depois a gente montar essa rosa rápida, tá bom? Aí, gente, o que que eu fiz, ó? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pegar strass, se você pegar uma manta aí, vocês podem, vocês cortam duas carreirinhas. Aí, vocês, o que que vocês fazem? Você coloca um pinho aqui na pontinha do strass, um pouco de tec-bond, espera secar e vai passando aqui em volta, ó, o tec-bond com cuidado e vai colando. Vocês podem deixar, ó, ele todo, ó, só com strass, se quiser pôr um lacinho aqui de fita de setinho vermelho, vocês põem, eu coloquei isso aqui, ó, tá? Então, vocês podem deixar sem também, fica muito bonito, ó, tá? Vocês que sabem, só que nesse potinho eu não vou pôr strass, tá bom? Nesse aqui eu vou pôr fita, que eu tenho bastante dessa fita pôr, gente, que coisinha linda a fita pôr, tá? Ó, eu coloquei cola aqui tec-bond, gente, porque essa cola aqui, ela mancha, tá? Eu coloquei um pinguinho aqui, ó, já deixei secando. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu não jogo mais cola aqui, tá? Eu vou encostando aqui bonitinho, gente, ó, que a fita dá certinho, ó. Potinho lindo, né, gente? Fala a verdade, eu não jogo fora, gente, eu tenho um dó, sabe? A vermelha pode até ser que eu jogo, gente, mas eu tenho vermelha guardada, mas as roxinhas, as rosas, eu nunca jogo fora, porque são as cores que eu mais gosto. Ó, gente, eu fiz isso, ó, passei em volta aqui, tá vendo? Bonitinho. Agora, eu vou chegar aqui, eu vou cortar um pedacinho, ó, cheguei aqui, ó, onde eu colei no início, né? Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó, deixar um pedacinho aqui pra me colocar já cola tec-bond, ó, gente, que aqui vai ser a minha frente, tá? Ó, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou segurar aqui bonitinho, ó, ver se tá bem encaixadinho aqui, ó, vou jogar um tiquinho de cola tec-bond aqui, tec-bond dá falsa, né? Ó, gente, ó, o que que eu vou fazer? Só o tiquinho, tá, gente? Ó, porque essa cola, ela mancha, fica feia, a gente vai, eu vou colocar uma fita aqui por cima, tá? Fazer um lacinho, mas não é bom ficar parecendo muito manchado, não, porque dependendo do laço que você for fazer, pode aparecer esse escuro aqui, ó, essa mancha, entendeu? A gente tá colando, ó, que coisinha linda, gente? Se eu quiser, é que eu não tenho, mas eu pensei em colocar strass dourado aqui, dourado não, strass prata ou strass roxo, lilás, sabia que tem? Ou aquela carreirinha de pérola, sabe? Colocar aqui, ó, tá bom, gente? Vocês podem fazer o que quiser, colocar o que quiser aqui, pode colocar uma rindinha, é, pequena aqui em volta, enfim. Ó, gente, tá colando, ó, aqui vai ser minha frente, tá? Vou fazer um lacinho liso agora, simples, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, essa fita pau bom, que você pode usar os dois lados, ó, tanto o lado liso, como o lado com bolinha, tá? Meu laço é simples, gente, ó, eu vou fazer aqui, ó, o laço mais ou menos desta forma aqui, ó, tá? Eu não sou laceira, gente, não sei fazer laço direito, mas eu faço do jeito que eu acho que eu sei fazer e dá certo, ó, fica bonito, ó, ó, faço isso, ó. Aí, vocês olham o tamanho que vocês querem, ó, se quiser maior. Acho que pra mim assim tá bom, gente, ó. Deixa eu ver, vou contar minha frente aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui tá bom, gente, pra mim, ó, o lacinho. Tá vendo? Vocês olham aqui, ó, centraliza. Aí, você, eu vou pegar a minha linha com minha linha aqui, ó, e agulha, e dar um pontinho aqui pra poder prender, tá? Pra não soltar, ó, gente. Um pontinho aqui, ó. Ó, gente, que fácil. Mais um pontinho pra cá, entendeu? Vou descer aqui mais um pouquinho, só pra garantir de prender, tá bom? Ó. Ó, gente, prendeu, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma arrematada aqui, ó, só pra poder garantir de não soltar. Gente, essa fita é linda, tem de várias cores dela. Ai, gente, sinceramente, eu não sei, né? Eu acho que tem muita mulher que não, que se compra dessa massa, não joga essas cores fora, eu acho, tá? A vermelha eu jogo de vez em quando. Eu gosto de vermelho, mas assim, mas essa cor aqui, pra mim, não dá pra jogar fora, tá bom, gente? E, assim, tem a tampinha também, né? Porque fica bem legal aqui dentro, né? Assim, fechadinho, fica bem fechadinho, né, gente? Fala verdade, né? Ó, gente, o que que eu fiz? Eu fiz meu lacinho, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, de qualquer jeito, depois eu arrumo aqui na vaselinha. Ó, gente, eu vou fazer isso, quer ver? Vamos colar? Eu vou com cuidado aqui, eu vou aqui, ó, onde eu, aqui, ó, onde eu comecei e terminei, né? Eu vou colocar um pinguinho de cola, até que bom, gente, ó, bem aqui, ó, onde eu comecei e finalizei, tá vendo? Tá manchadinho? Ó, um pinguinho só. Porque, se não, cai muita cola, ó. Vou vir com o meu lacinho bem aqui, ó, essa pontinha, tá vendo? E vou colar bem aqui no meio, ó, segurar aqui, ó. Nossa, gente, tá lindo, ó. Ó, colocar bem certinho aqui o lacinho. Ó, tá colando, tá, gente? Ó, que gracinha, fala a verdade, né? Ó, pra não ficar, é, ficou esse pontinho aqui, o que que eu vou fazer? Gente, eu peguei, vocês podem pegar essas meia pérola, tá? Eu tenho, então, várias dessa pérola aqui, ó, metade pérola dessa cor, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Pra dar um charme, eu vou colocar um pinguinho de cola, até que bonde aqui, ó, bem onde tá a costura, tá vendo? A linha, ó, costura a linha, né? Venho com a minha pérola, ó, colo bem no meio aqui, ó. Ó, gente, que coisa fofa que ficou. Ó, tá colando. Ó, gente, que coisinha linda, né? Fala a verdade. Ai, soltou aqui, gente. Perdão, gente, ó, soltou. É porque eu não puxei direito, ó, soltou aqui. Mas é assim, gente, perdão. Mas vocês podem pegar... É porque eu não puxei bem a fita. Como o plástico demora pra colar, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar uma colinha em tech bonde aqui, tá? Fazendo as coisas com pressa, né, gente? Por isso que eu falo que a pressa é a inimiga da perfeição, né? Jogou um pouquinho de cola aqui, gente, ó, cola silicone. Porque ela não mancha tanto, tá? Peraí, gente. Então, vocês fazem isso, gente. Não faça que nem eu aqui, que não prestou atenção, tá? Ó. Vocês viram que colaram bem aqui? O tech bonde, viu que tá colado mesmo? Vocês esperam, aí você vai puxando, assim, mais forte, ó. Aqui eu não puxei forte, ó. Tá vendo? Vocês puxam aqui, ó, bem esticadinho, puxadinho, ó. Ó, você vai, ó. Aqui eu não fiz isso, ó. Tá vendo? Aí ele ficou um pouco frouxo. Por isso que tá soltando, entendeu? Foi falta de eu prestar atenção. Mas tudo bem, ó. Vocês fazem isso, ó. Não deixa frouxo. Aí vocês vêm e colocam a cola tech bonde aqui, ó. Tá bom? Pra não ficar frouxo, tá? Ó. Ó, gente. Ó. Tá vendo que ficou um pouco frouxo? Por isso que tá caindo, ó. É que eu não puxei. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, jogar uma cola tech bonde aqui embaixo, ó. Pra poder colar aqui. Porque assim não vai ficar frouxo aí e já deu, né? Ó. Ó. Peraí, gente. Também eu vacilei aqui, viu? É que eu quero a cola instantânea. Já quero que já cola já, sabe? Mas não é assim. A gente tem que esperar um pouco, né? Ó. Acho que tá colando aqui, peraí. Vocês fazem isso, tá, gente? Não deixa frouxo. Vocês colou? Tenho certeza que colou tech bonde? Vai puxando assim. Não deixa frouxo. Deixa bem puxadinho. Vem com a outra ponta bem firme. Que aí não sai, tá? Ó. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Ele tá assim. Eu vou cortar. Deixa eu ver. Acho que eu vou cortar mais ou menos assim, ó. Não sei. Aí, vocês veem, gente, ó. Deixa eu ver. Aqui tá maior. Aqui tá menor. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Eu não sei, gente, ó. Você pode deixar um pouco menor? Não sei. Acho que é um pouco menor. Ó. Pra vocês olhem, ó. Eu sou péssima pra laço, gente. Ó. Ó, gente. Tá vendo? Eu acho que tá igual, ó. Tá um pouquinho maior esse. Não sei. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Tá vendo, gente? Deixa eu ver se esse tá menor. Gente, eu gosto de fazer as coisas perfeitas. Tá na mesma direção. Aí, eu venho com o meu isqueiro, né? Pra não desfiar, gente. Com cuidado. Só pra endurecer aqui, né? Vocês vão com cuidado, ó. Porque se a gente não colocar aqui no... Se você não passa isqueiro aqui, ele vai desfiando, né? Entendeu, gente? Ó. Bom, eu acho que tá bom assim, ó. Meu lacinho, não tá, gente? Ó. É tudo questão de ajeitar, tá? Ó. Tá pronto aqui. Ó que lindinho, gente. Que ficou... Ficou, né? Ficou uma graça, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Gente, vocês pegam areia de aquário, tá? E... Areia de aquário. Então, essa minha areia aqui, ela é uma areia de aquário pra dar mais fino. Eu não gostei. Mas eu vou usar ela, tá bom? Vou aproveitar. Eu gosto de colocar a areia e depois a pedra. Por quê? Porque se eu colocar tudo pedra aqui, fica ruim. Fica mais pesado. E é ruim pra pôr arame, tá? Então, se você colocou na areia e o arame em cima, fica melhor, tá? Gente, eu vou pôr aqui com cuidado, ó. Não vou encher o pote, tá? Ó. Vou colocar aqui esse funil, porque eu derrubo aqui. Peraí, gente. Porque eu derrubo a areia, sabe? Deixa eu ver aqui. Tenho medo de colocar e derrubar aqui, viu? Tá. Aí, vocês vão fazendo isso, gente. Não colocando areia aqui no potinho. Não vou deixar adiantado. Opa. Deixa eu colocar aqui, senão vai cair. Deixa eu ver. Ó. Não vou colocar até em cima, tá? Ó, vocês vão ver até onde eu vou colocar. Peraí. Essa areia de aquário, vocês acham na loja de R$1,99, tá? Ou na loja de Pet Shop, que vende pedrinha, areia de aquário. Só que na loja de R$1,99, gente, é muito mais em conta, tá bom? Ó, gente. Coloquei aqui, mas eu vou pôr um pouquinho mais. Opa, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui, porque senão eu derrubo tudo. Ó, gente, quer ver? Eu tenho umas pedrinhas aqui. Deixa eu ver. Ó, tem essas pedrinhas aqui, gente, eu tenho dessa cor aqui, da cor do tecido lilás, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó, tá bom? Só que eu não vou colocar agora, por quê? Porque eu tenho que usar essas pedras pra endurecer, tá bom? A florzinha. Pode ver que ela não cai, ó. Ó, ela não cai. Ó, coloquei pedra aqui embaixo, verde, ó. Tá vendo? E ela tá dura, tá vendo? Ela não solta a pedrinha, tá bom? Então, gente, ó. Já deixei aqui no jeito, tá? A minha areia, certo? Aí, o que que a gente vai ter que fazer, gente, pra poder já deixar no jeito esse vasinho, pra gente poder montar essa florzinha? Gente, eu peguei... O que que eu fiz? Ó, eu coloquei mais ou menos esse tanto de areia de aquário, tá? O que que eu fiz, gente? Eu peguei uma sacolinha, por quê? Ou, se você quiser, vocês podem pegar alguma coisa que você não... Eu peguei essa sacolinha branca, porque é melhor, tá? Eu não sugiro vocês pegarem a sacolinha colorida, que pode manchar a pedrinha na hora de passar o verniz. Então, gente, o que que vocês fazem? Vocês pegam a sacolinha branca ou transparente, que não tenha nada de desenho, nada na sacolinha, tá? Ou vocês pegam algum potinho que vocês possam usar e depois descartar. Por quê? Porque se você pegar alguma tapar sua, algum potinho, tá? O verniz, ele estraga. Depois de você lavar, ele não sai. Tá? Do prato, da tapoer, tampa, não sai. Então, é melhor você pegar isso aqui, colocar as pedrinhas aqui e vernizar e depois descartar, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu tenho essa pedra aqui e tem a verde também, que eu costumo usar. É verdinha, sabe? Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vernizar essas pedras. Veja mais ou menos o tanto que eu vou pôr aqui no meu vasinho, ó, gente. Ó. Por que que eu não vernizo aqui? Porque senão vai misturar pareia. Você entendeu? E o bom de vernizar, que quando ele seca, as pedras ficam um pouco brilhantes e também ele endurece, que é onde fica presa a florzinha, tá? Então, eu vou mostrar um buquê. Aí, gente, eu uso, ó. Eu tenho esse verniz aqui, acrílico fosco. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu gosto do verniz acrílico brilhante. Porque o brilhante, ele dá muito mais brilho na pedra. E dá a impressão que ele fixa mais a pedra ainda, tá? Mas eu acho que a impressão minha. Mas o brilhante, ele é melhor. Como eu não achei, eu comprei esse fosco aqui. Ele até um pouco mais de conta. Ele dá um pouco menos de brilho, mas ele endurece também, igual o brilhante, tá? Mas o brilhante, pra mim, é o melhor. Vocês usam esse, o fosco ou o brilhante, tá bom? O que que a gente vai fazer, gente? Eu vou pegar esse verniz, ó. Eu vou jogar aqui, ó. Por quê? Pra gente poder, ó. Ó. Ó, gente. Vocês vão fazendo isso, ó. Tá? Ó. Se quiser jogar mais, ó. Não sou muito desperdiçado, mas... Mas é bom, né? Jogar bastante, porque assim... Fica melhor pra secar mais rápido, né? Ó, gente. Quando vocês colocaram... Eu vou colocar essas pedrinhas aqui. Vocês têm que esperar de... Mais ou menos umas 12 horas, pra poder ter certeza que secou, tá? Fez hoje? Só amanhã que vai estar durinho isso aqui, tá bom, gente? Demora um pouco pra secar. Ó, gente. Eu vou aí, ó. Passando seu pincel, ó. Nas pedrinhas de... Isso aqui é pedrinha de aquário também, tá, gente? Eu vou deixar na descrição. Ó, gente. Vocês fazem isso, ó. Tá vendo? Na hora que você teve certeza de que vernizou tudo... Deixa eu botar aqui, gente. Pegar aqui com a minha mão, ó. Ó, vocês enxáguam logo, porque senão endurece, tá, gente? Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar com a minha mão mesmo. Aí eu vou dar uma pausa e vou lá lavar minha mão e já volto, tá? Porque... Deixa eu fechar aqui, porque isso aqui cai. Ó. O que eu vou fazer? Como vernizei, eu vou colocar aqui dentro, ó. Vocês podem colocar a pedrinha verde, tá? Ou branca, tá bom? Isso aqui vocês acham também na loja de aquário também, mas é mais caro. Na loja de R$ 1,99 é melhor. Areia de aquário e a pedrinha. Ó, gente. Vocês vão jogando, mas não vai mexendo muito, não. Porque senão pega areia na pedrinha, tá? Ó, vai jogando assim, ó. Ó. Com cuidado, tá bom? Ó. Eu vou deixar aqui, ó. Esse meinho aqui aberto, ó. Por quê? Que é onde eu vou pôr meu buquê, tá? Ó. Vou deixar aqui, ó. Um espacinho aqui no meio, ó. Aberto, ó. Tá vendo? Pra poder colocar o buquezinho, tá? Ó. Vocês vão jogando assim, gente, ó. Acho que eu coloquei até muita pedra. Achei que nem ia dar, gente. Mas não tem problema, não. Ó. Vou chegar bem aqui em cima, ó. Vai ficar bem legal. Vocês podem deixar também, gente. Se vocês quiserem, vocês podem usar esse vazio como vazio normal mesmo. Ou vocês podem usar como... É, como é que eu posso te dizer? Pra peso de porta também, viu? Sabia? Ó. Só que não dá pra ficar arrastando com o pé, né? O peso de porta... Às vezes a pessoa puxa com... Empurra com o pé, né? Esse aqui já não dá. Tem que ser na mão mesmo. Mas dá pra deixar com o pezinho de porta, tá? Ó, gente. Tá vendo? Ó. Aí, gente. Acho que eu exagerei aqui na pedra, né? Mas tá bom. Ó. Ó. O que que eu fiz? Vou deixando bem bonitinho aqui, ó. Ó. Aí eu deixo um espaço aqui, ó. Pra pôr meu buquê. Tá vendo, gente? Ele tá assim, ó. Vocês vão deixando assim, tá? Aí, deixa um pouco aberto aqui, ó. Não esquece, gente, ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui. Gente, eu vou dar pau. Eu já volto que eu vou lavar minha mão, tá? Sobrou tudo isso, gente, ó. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar secando. Aí, depois que secar, vocês tiram e guardam, tá? Eu vou colocar pra lá. Vou lavar minha mão, gente. E eu já volto pra gente já montar a rosinha, tá? Gente, lavei minha mão. Ó. O que que eu fiz, gente? Como esse... Esse vasinho eu vou fazer com cinco rosas, tá? Aqui eu fiz com quatro, ó. Tá vendo? Fiz com quatro. Agora, essa eu vou fazer com cinco. Aí, gente, o que que eu fiz? Eu tô comprando esse tecido Oxford porque ele é mais barato. Tá? Do que o Tricoline. Aqui tem duas lojinhas, né? O Oxford, um metro, tá nove e pouco. Acho que é nove e oitenta, não lembro. E tem uma outra lojinha próxima que tá quatorze reais. O mesmo tecido, tá? Então, eu fui numa lojinha que tá mais barato. Então, eu comprei meio metro. Meio metro, vi bastante. Ficou quatro e pouco. Como eu comprei essa e essa cor mais escura aqui, roxa, né? Então, deu o valor de nove e pouco, tá bom? Que é um metro, né? Meio metro de cada. Então, assim, eu tô usando o Oxford porque achei ele um tecido muito bonito. Ele é bom de trabalhar e é mais em conta. Mas vocês podem usar o Tricoline, chita, tecido de malha. Qualquer tecido que você achar que dá pra fazer, tá bom? Malha de algodão, enfim. Tá bom? No momento, eu estou usando o Oxford por causa do valor. Que é o melhor tecido que tem, assim, de preço mais baixo. Na minha opinião, é um tecido muito bom, tá? Mas vocês ficam à vontade. Eu vou deixar na descrição quais os tecidos que é bom pra fazer essa rosa, tá? Vou deixar o nome pra quem não conhece muito de tecido, tá? Enfim. Então, gente. Eu fiz essa... O que que eu fiz? Eu peguei o tecido... Eu já fiz duas... Fiz duas escuras roxas e tem duas lilás. Então, eu quero fazer com cinco. Eu quero deixar o buquê mais redondinho, né? Então, vamos fazer? Vocês vão ter que fazer cinco rosas. Aqui tem quatro. Vou fazer cinco. Então, tá faltando uma. Vamos fazer a que tá faltando? Então, como eu sempre falo nos meus vídeos anteriores, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar seu tecido. Vocês vão... Eu costumo colocar dez pétalas, tá? Então, a gente vai ter que cortar dez círculos. E aqui tem nove já cortado, tá? Então, tá faltando um círculo. Vamos fazer o que tá faltando pra gente poder fazer essa rosinha. Aí, vocês vão pegar seu tecido, né? De sua preferência. E eu vou usar o que pra fazer esse círculo? Eu vou usar o próprio potinho, ó. Pra fazer o círculo. Tá bom? Se caso você não for usar esse potinho pra fazer o vazinho, vocês pegam uma tampa aí, sei lá, de tapoé ou tapoé, medindo mais ou menos, ó. Aqui ele mede mais ou menos dez centímetros, tá bom? Se você não for usar esse potinho, for usar o vazinho normal, tá bom? Vocês pegam uma tampa ou uma tapoé medindo dez centímetros. Aí, vocês vão colocar sobre o tecido, tá? Vou fazer aqui, esse aqui só de amostra. Vocês vão pegar uma canetinha ou caneta. Tive que pegar uma caneta. Tá? Vamos passar aqui em volta, ó. O próprio potinho mesmo da massa, né? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos cortar esse círculo. Tá bom, gente? Ó. Vocês vão cortando, gente, ó, bonitinho. Esse vasinho eu vou fazer pra minha sobrinha. Ela gosta dessa cor roxa, como eu também gosto, né? E gosto do rosa também. Eu pensei em fazer o rosa, mas como ela amou esse vasinho vermelho, aí eu falei pra ela, vou fazer um vídeo e vou fazer o roxo pra você. O lilás, roxo lilás. Aí, resolvi fazer essa cor. Senão, por mim, eu faria o rosa, tá, gente? Ó, gente. Tem dez círculos aqui, ó. Vocês vão fazer dez círculos. Tá bom? Aí, vocês cortando esses dez círculos, o que a gente vai fazer? Vai fazer essas pétalas aqui. Tá? Vocês vão pegar a sua linha, de preferência, cem por cento poliéster, tá? Porque ela não arrebenta fácil. A linha de pipa arrebenta, tá? Então, é melhor a poliéster, tá? O que a gente vai fazer? Já dei meu nozinho aqui. Vamos pegar e... Ó. Vocês vão fazendo isso, gente. Tá vendo? Vocês vão fazendo certinho, tá, gente? Ó. Aí, quando vocês for fazer pra vender, ou pra vocês mesmo, o que vocês fazem? Vocês compram a linha sem por cento poliéster, que ela tá quase que na mesma faixa da linha comum. Da linha comum é muito fraquinha, né? Mas vocês vão fazer essa florzinha. E você pode comprar aí a linha da cor da florzinha, tá? Eu tô usando branca no momento, que eu faço o vídeo. E é bom pra vocês ver aqui, né? Ó, a costura, tá bom? Mas pra quem vende, ou pra fazer até pra você, ou pra fazer lembrancinha, eu acho bom fazer com a linha da cor do tecido. Agora, se você é profissional, né, aí você pode usar a branca mesmo, tá? Porque dependendo da pessoa, que ela não tem muita prática, aí muitas vezes ela não consegue lidar muito bem com a linha da... Que é diferente da... do tecido da cor, entendeu? Aí pode ficar parecendo a linha, tá? Ó. Agora eu vou chegar aqui, ó, onde tá essa bolinha, onde eu comecei, tá vendo, gente? Ó. Ó. Como é que eu vou fazer, ó? Ele tá assim, tá vendo? Vou puxar, ó. Ó. Tá vendo? Eu desci aqui, ó. Puxei, ó. Eu não puxei, gente, aqui? Dá uma olhada. O que que eu vou fazer? Vou deixar ela redondinha aqui, ó, bonitinha, gente, ó. E vou arrematar aqui, ó. Vou pegar aqui, com mais esse outro tecido do lado, ó. Ó. Vou puxar, ó. E vou deixar esse biquinho pra baixo, tá? Não no meio, ó. Deixar pra baixo esse biquinho, ó. Tá vendo? Deixar um pouco pra baixo esse biquinho, tá vendo, gente? Ó, eu puxei aqui e vou arrematar, tá? Ó. Ó. Arrematar aqui logo, ó. Ó, gente. Aí, vocês vêm e corta com cuidado, ó. Deixa eu pegar a tesoura que você quiser aqui, muito grande. Ó. Ele tá assim, tá vendo? Já tá arrematado, ó. Ele tem que ficar redondinho assim. E aqui, gente, esse biquinho vai ficar mais pra baixo, ó. E essa parte aqui, ó. Ó. Aberto aqui, ó. Maior. Tá vendo? O biquinho pra baixo, tá? Vocês vão fazer isso em todas, em todos esses círculos aqui, tá? Aí, eu volto pra gente poder montar essa rosa. Ó. Vocês fizeram essas dez pétalas aqui, ó. Entendeu? O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Fazer o miolo. Ó. Fazer esse meinho aqui, ó. Tá? Vocês vão dobrar assim, gente. Gente, cada artesã, tem essa jeito de fazer fuxico, tá, gente? Ó. Virar aqui e virar pra cá, ó. Ó. Tá vendo, gente? Aí, você segura. Assim, ó. Bonitinho. Tá vendo? Aí, vocês vem com a sua linha com nó, gente, ó. Ó. Vem aqui. Aí, depois, vou voltar pra cá, ó. Do outro lado, gente, ó. Aí, vocês vão segurando, gente. Não solta, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar minha linha em volta aqui, ó. Ó, gente. Só pra prender, ó. Aí, o que que eu faço? Ó. Aí, ele tá assim, né? Aí, eu vou... Pegar aqui esse tecido, passar aqui, ó. Deixa eu dar uma arrematada aqui, peraí, gente. Deixa eu dar uma arrematada aqui, assim, e tal. Só pra não... Peraí, gente. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai pegar... Uma pétala aqui, ó. Tá vendo essa parte mais alta aqui? E essa parte mais baixa? Eu vou entrar aqui, ó. Nessa parte mais baixa. Nessa dobrinha de baixo aqui, tá vendo, gente? Ó. Vou encostar aqui, qualquer lado da... Do miolo, tá? Ó. Encostei aqui assim, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou segurar. Vou aqui na dobrinha de cima, ó. Tá vendo? Entrando nessa dobrinha aqui, não foi? Agora, eu vou entrar aqui na de cima, ó. Ó. E vou sair pra cá, ó. Ó, gente. Vocês vão centralizando aí, bonitinho, ó. Tá vendo? Aí, eu saio pro lado de cá, aí eu vou fechar, vou colocar mais na frente aqui dessa. Fazer a mesma coisa, ó. Vou entrar aqui, ó. Saio nessa dobrinha de baixo, ó. Certo? Aí, sai na dobrinha de cima aqui, ó. Ó, gente. Na dobrinha de cima. E vou sair aqui, ó. Ó, gente. Eu vou encostando, ó. O que que eu vou fazer? Vocês vão puxando. Aí, vocês deixam assim, ó. Coloca na frente da outra, ó. O que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó. Nessa pétala de cá, ó. E sai do outro lado da outra pétala, ó. Ó, encostando, ó. Vou encaixando assim, gente, ó. No meinho, tá vendo? Aí, puxei pra cá. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui, ó. E sair na pontinha dessa pétala aqui, ó. Pra quê? Vou encostar nessa outra aqui, ó. Só pra juntar as duas, ó. Aí, eu vou sair pra cá de novo, ó. Pra poder encostar de novo, ó. A folhinha, tá vendo? A pétala, ó. Entendeu, gente? Aí, o que que eu vou fazer? Ajustar essas duas folhinhas. Eu vou entrar aqui, ó. Vou sair do lado de cá, quer ver, ó. Aqui onde tá aberto, ó. Vou sair bem aqui embaixo, ó. Ó. Opa. É isso aí, aqui, gente, ó. Não se perdeu aí. Aqui tá o miolo. Ó. Miolinho e duas pétalas, né? Sai do lado de cá. O que que eu vou fazer? Vou descer um pouquinho mais pra baixo, porque tá muito em cima, ó. Descer aqui pra baixo, ó. Um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque é um miolo, duas pétalas em cima. Agora, eu vou colocar três, ó. Como eu vim pra esse lado, vou colocar uma aqui na frente. A outra aqui do outro lado, tá? O que que eu vou fazer? Eu saio dessa pétala aqui, ó. Vou colocar uma no meio aqui. Uma pétala no meio, tá? Só que mais embaixo, ó. Tá bom, ó? Aí, eu vou pegar. Vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui, ó. Vou sair na dobrinha de baixo. Puxo, certo? Ó. Saio na dobrinha de cima. Ó. Ó. Aí, eu vou puxar a minha linha, ó. Quer ver? Tá assim. Aí, eu vou encostar aqui, gente, ó. 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 Como eu tô desse lado aqui, eu vou entrar nessa outra pétala aqui, ó. E vou sair do lado de cá, ó. Do outro lado da pétala, ó. Quer ver? Vocês vão colocando ela aqui, ó. Nesse meio, pra fechar. Puxei aqui pra frente, ó. Ó, gente. Ela tá assim. Mais embaixo, tá vendo? Aí, eu saí pra cá, não foi? Ó. Saí pra cá, ó. Nessa pétala aqui, ó. Um pouquinho embaixo, né? Vou ter que colocar uma no meio aqui pra fechar, ó. Porque tem uma pétala aqui e outra aqui. Vou ter que fechar esse meio. Mesma coisa, ó. Opa, gente. Deixa eu segurar aqui. Porque essa rosinha, ela... Ela mexe com a cabeça da gente, né? É muito delicada, ó, gente. Saí aqui. Ó. Vou mostrar a dobrinha de cima, ó. Certo? Vou sair pra cá, ó. Quer ver? Ó. E aí, eu vou encaixar aqui, onde tá aberto, ó. No meio das pétalas. Segurar ela aqui, ó. Bonitinho. Deixa eu arrumar ela aqui, gente, ó. Você coloca bem no meio aqui, ó. Dessas duas pétalas aqui, só que mais pra baixo, ó. O que que eu vou fazer? Vou entrar do lado de cá, ó. Na verdade, eu tenho que entrar do lado de cá, gente, ó. Ó, tá aberto aqui, coloca ela aqui, ó. Né? O que que eu vou fazer? Vou sair nessa pétala aqui, ó. Do lado, ó. Porque são três, né? Duas em cima e três embaixo, ó. Quer ver? Deixa eu puxar pra cá, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês entenderem, ó. O miolo, duas pétalas em cima e três embaixo, ó. Tem uma aqui que a gente colocou, uma na frente. E agora, a gente vai colocar uma em qualquer lado aqui. Eu vou colocar do lado de cá, ó. Vou ver aqui, ó. Aqui tá mais aberto, ó. Você pode colocar tanto uma pétala aqui ou aqui. Vou colocar do lado de cá que tá mais aberto. Então, duas e três embaixo, tá? O que que eu vou fazer? Vou entrar na pétala de baixo aqui, ó. Ó. Aí, eu vou pegar. Colocar na dobrinha de baixo. Certo? Eu vou na dobrinha de cima. Ó, gente. Não tem segredo, ó. Vou encostar aqui, ó. Essas duas pétalas de baixo, ó. Vou encostar aqui, ó. São três, né? Vou encostar nessa pétala próxima aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou sair do lado de cá. O dragão tá aberto, ó. Por quê? Porque a gente vai colocar quatro agora pra finalizar, ó. Vocês vão puxando, gente. Não muito, mas, ó. Ó. Você viu? Miolo, duas pétalas e três pétalas embaixo. Tá vendo? Aí, aqui tá aberto. A gente vai colocar uma aqui mais pra baixo. Entendeu? Muito fácil, gente, ó. O que que eu vou fazer? Como eu saí aqui em cima, eu vou juntar essas duas pétalas aqui, ó, de baixo. Só pra encostar uma na outra, ó. Opa! Essa salinha vai dar, gente? É só você encostar aqui, ó. Uma na outra. Ó. Duas e três pétalas aqui embaixo, certo? O que que eu vou fazer, gente? Peraí. A gente dá um jeito. Vou colocar uma aqui, ó. Nesse meio aqui aberto, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Entrar aqui na dobrinha de baixo. Entrar na dobrinha de cima, tá vendo? Ó. Eu vou puxar. Opa! Peraí, gente. Tá saindo aqui. É que essa linha aqui, ela é 100% poliéster. A outra acabou. A outra é mais grossa. Ó, gente. Quando você só compra a linha poliéster, vocês olham. Porque tem a linha poliéster que é um pouco mais fina. Essa aqui que eu comprei é mais fina. É de outra marca. Pode ver, ó. Que a outra que eu tava usando, ela é da marca Drima. Aquela lá é bem grossona mesmo. Acabou. Eu comprei essa aqui, nem nome tem, ó. Ela é mais fina. E é poliéster. Ela arrebenta ela. Eu puxei ela. Você coloca no forçê, ela arrebenta. Não que ela arrebente igual a linha de pipa. Ela é melhor que linha de pipa. Mas, se você comprar da marca Drima, é melhor, tá? Porque aquela não arrebenta mais nem só cortando, tá? Mas, como eu não percebi, né? Na hora que eu comprei na lojinha. Então, vai essa mesmo. Mas, ela é boa também, tá? Ó. Vou entrar aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Segurar aqui. Vou pegar minha linha. Entrar nessa pétala aqui do lado, ó. E vou sair do lado de cá, ó. Quer ver? Pra baixo aqui. Sai em algum lugar aqui, gente, ó. O negócio é fechar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora, ó. A gente vai colocar as quatro embaixo. Duas em cima. Tirando o miolo. Duas. Três embaixo, ó. Três. Ó. Uma, duas, três. E essa aqui embaixo, ó. Então, são quatro embaixo agora. Pra finalizar. É uma do ladinho da outra agora, tá? Gente, ó. Essa aqui, ó. Coloquei essa. O que eu vou fazer? Eu saí pra cá. Eu vou sair do... Eu vou vir pra cá. Vou entrar nessas outras pétalas. Eu vou sair nessa daqui, ó. A última aqui embaixo, tá? Pra colocar uma do ladinho da outra, ó. A que eu coloquei agora. Vou colocar uma do ladinho dela, ó. Vou vir aqui. Na dobrinha de baixo. E tá na dobrinha de cima. Certo, ó. Vou puxar. Será que se lembra? Eu vou encostar aqui do lado, ó. Ela tá aqui. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Do ladinho da outra, ó. Segura, gente, ó. E vou entrar. Na onde? Ó. A de baixo. A primeira e a segunda, né? Colocando uma do ladinho da outra. Vou sair nessa pétala aqui, ó. Que tá próxima aqui, ó. Na parte de baixo, ó. Pra aqui. Também por a outra, ó. Ó. Uma, duas. Vamos por a terceira aqui? Ó. Terceira. Depois por a última. São quatro embaixo, né? Ó. Vem na dobrinha de baixo. Entra na dobrinha de cima. Ó. Sair pra cá. Vou encostando, ó. Ó, gente. Vai encostando. Ó. Encostei. O que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó. Na pétala do lado. Vou sair do lado de cá, ó. Vem ver. Vocês vão ver, ó. Vai encostando, gente. Ó. Manda ela de uma da outra. De baixo, ó. Uma, duas, três. Falta uma aqui agora pra fechar. Quatro. Entendeu? Sair nessa pétala aqui de baixo. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Ele parece que é difícil de fazer, mas não é. Ó. Cada artesanato tem o jeito de fazer, ó, gente. Entra na dobrinha de baixo. Vai na dobrinha de cima, ó. Sai aqui. Aí. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Aí, vocês olham, ó. Pera aí. Tem que ser ando lá de novo. Do outro. Embaixo. Ó. Uma. Ó. Uma, duas, três. Ó. Essa tem que ficar aqui no meio, ó. Fechar aqui embaixo. Tá vendo? Aí, ó. Eu sabendo que tem que colocar aqui, ó. Tá vendo, ó. Entre uma pétala e outra, ó. Uma, duas, três, quatro. Sair aqui, eu vou entrar nessa pétala aqui do lado, ó. Pra poder encaixar nela, ó. Tá vendo, gente? Fácil. Dá um trabalhinho? Dá. Mas não é difícil, não, gente, ó. E vou arrematar aqui, gente, ó. Tá? Aí. Deixa eu ver aqui. Ó, gente. Vocês vão ajeitando. O fuchico tem que mexer no... Tem que tá ajeitando na mão, porque é tecido, né? Ó. Ficou assim. Só que, ó. Ficou lindo, gente. Eu tô com os dedos sujos, gente. Por causa do tecido aqui, ó. Esse tecido aqui, ó. Mostra o meu dedo, ó. Ó, gente. Ficou assim, ó. Que lindo, ó. Miolo. Duas pétalas. Aí, três aqui embaixo. E quatro aqui embaixo, ó. Uma do ladinho da outra. Deu? E fez a... E montou a rosa. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer, gente, ó. Se for fazer com quatro, vocês fazem quatro. Aí, vocês fazem desse jeito. Não tem segredo. Vou fazer com cinco? O que que eu vou fazer? Eu tô querendo fazer assim, gente, ó. Eu vou juntar elas aqui. Eu vou dar um jeito de deixar... Deixa eu ver. Vou tentar fazer com cinco, gente. Você vai, gente, colocar uma do meio aqui, não sei. Assim, ó. Ó, gente. Vou fazer assim. Entendeu? Então, vocês vão fazer... Ou vocês fazem com quatro, faz com cinco. Se você for fazer cinco, ó. Fazem cinco rosas dessa. Da cor de sua preferência. Como já tá pronta a rosa, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer as folhinhas? Ó, gente. Eu peguei esse pratinho. Vocês pegam o tecido tricoline verde. Ou vocês pegam o oxford verde. Que eu sei que tem dessa cor, mas eu não achei, tá? Mas o tricoline também fica legal. Ó. Vocês vão pegar um pratinho, né? Uma tapoeira de sua preferência. Que mede... Deixa eu ver aqui, gente, o tamanho. Que eu nunca vejo o tamanho disso aqui. Ó, esse pratinho mede mais ou menos uns 14 centímetros, tá? Uma tampa tapoeira, tapoeira de 14 centímetros. Aí, a gente vai passar aqui no tecido. Eita, não pegou aqui a caneta. A caneta pega bem no oxford. Agora aqui... Deixa eu ver, gente. Não tá pegando, não, a caneta. Eita. Peraí, deixa eu... Forçar aqui. Não tá pegando, não. Deixa eu ver. Ah, agora pegou. Entendeu, gente? Aí... O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar esse círculo. Né? Ó. Vocês cortam um pouquinho. Certo? Vocês cortam esse círculo, gente, ó. Mas eu deixo o tecido aqui bem na minha cara, sabe, gente? Tô ruim das vistas, viu? O que vocês vão fazer? Vocês cortaram... Vocês vão pegar... Vocês vão cortar quatro círculos. Tá bom? Aí, vocês cortando esses quatro círculos. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar minha linha de novo aqui, gente. Pra poder... Fazer essas folhas. Senão, eu não termino, gente, isso aqui hoje. Peraí, gente. Vamos fazer essas folhas. Tô pensando aqui, ó. Porque... Ó, gente. Deixa eu ver. Se eu for fazer desse jeito aqui, se eu quiser usar... Se eu não quiser colocar as folhinhas, né? Tô pensando em fazer assim. Eu posso colocar tanto sem as folhinhas... Como com as folhinhas. Você entendeu, gente? Mas aí... Acho que eu vou fazer com as folhinhas, tá? Vocês podem fazer sem as folhinhas, se vocês conseguirem aí, tá? O que a gente vai fazer? Ó. Dobrar assim. Dobrar assim. Tá bom, gente? Ó. Deixa eu colocar aqui assim, porque não dei nó, não. Ó, meu Deus. Peraí, gente. Não dei nó, então... Dá pra fazer assim também, peraí. Ó. Fiz isso aqui, tá? Se eu sair pra cá, ó. Se você fez o nó, é melhor. Ó. Mas vocês vão fazendo isso, ó. Vou fazendo igual a costura, tá? Ó. Só que vocês fazem assim, gente, ó. Não puxa muito. Como é que eu posso te dizer? Deixa só um pouquinho a dobra, mas meio igual assim, sabe? Não muito dobrada. Ó. Fica um pouquinho dobrada, mas pouca coisa, né? Deixa eu ver aqui, gente. Aí, a gente vai pegando os outros tecidos, tá? Ó. Vai colocando uma do ladinho da outra, fazendo a costura igual, tá? Opa! Colocando do ladinho da outra. Deixando um pouquinho a torcidinha, mas pouca coisa, ó. Aí, vocês vão pegar as quatro. Vamos fazendo isso. Uma do ladinho da outra, certo? Ó, gente. Vocês vão fazendo isso. Peraí. Eita, esse tecido aqui vai estar mais doido do outro. Ó. Vamos colocar a última, certo? Ainda bem que eu montei o vaso primeiro. Achei até melhor, viu? Que aí, as pedrinhas vão dando uma secadinha ali de leve. Ó, gente. Fazendo assim, ó. Vocês fazem isso, ó. Vocês vão colocando um do ladinho da outra. Certo? Dá uma colidinha assim. Pouca coisa. Não muito. Né? Sei lá, gente. Vocês vão deixando assim. Aí, eu vou juntar aqui, gente, ó. Eu vou emendar essa nessa daqui, ó. Quer ver? Vou fazer isso. Eu vou emendar aqui. Por quê? Vou sair pra cá, ó. Só pra juntar uma na outra. Ó, gente. Tá aqui barulho. Ó, gente, ó. Muito fácil de fazer, tá? Só vou dar, arrematar aqui, ó. Do lado de cá. Aí, é bom ter a linha da cor do tecido, tá? Mais ou menos assim, verde, tá bom? Mais, ó. Fiz isso. Certo? Ele tá assim, ó. Quer ver? Vocês olham pra ver, ó. Qual lado aqui tá melhor. Acho que do lado de cá, né? Ó, vocês fazem isso, gente. Vão ajeitando aqui, bonitinho, assim, ó. Tá? Pra deixar mais ou menos parecidas as folhinhas. Dobradinha, assim, não... Ó. Pouquinha coisa dobrada, não muito, ó. Entendeu? Ó, gente. Que coisinha linda, né? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, gente, ó. Eu uso esse arame aqui. Eu pago R$3,50. Eu sempre falo. Esse arame, ele é arame... É, pra mim é de seda, só que do mais grosso. Só que eu não gosto de trabalhar com... Pra mim é de seda, tá? Mas o boquinha é mais barato, tá? Mas vocês podem comprar arame encapado, como eu sempre falo. Número 18 e número 20, que é melhor pra vocês encapar. Ou, se você não quiser querer economizar, né? Porque o arame encapado tá mais de R$10,00. Esse aqui eu pago os R$3,50. E eu uso esse aqui porque é mais barato, tá? Se você quiser usar, tem que ter paciência. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o arame... Certo, gente? Eu vou cortar no tamanho, mais ou menos, gente. Ó. Eu acho que mais ou menos no tamanho de... Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou cortar mais ou menos no tamanho de 20... Deixa eu ver aqui no vasinho. 25. Gente, eu vou cortar mais ou menos o arame... No tamanho de 25 centímetros, mais ou menos, tá? Por quê? Ó. Antes de sobrar do que faltar, tá bom? Eu sei que vai sobrar um pouco, mas a gente corta depois. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar cinco desse arame. Ó. Ó, dois. Ó. Três, tá bom? Ó, três. Três. Certo? Agora, eu tenho que pegar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Tá ruim aqui, deixa eu soltar. Ó, três, né? Três. Pode ser qualquer cor, tá, gente? A gente vai tapar três, ó. Olha, mais ou menos assim, ó. Quatro. Certo? Três. Acho que tá o mesmo tamanho. Não tô nem olhando direito, gente. Tô aí na olho mesmo, tá? Ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os arames, ó. Colocar assim. Cortar. Mas você vai cortar cinco desse, ó. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encapar isso aqui. Tá? Deixa eu tirar esse pedaço pra ser enrola. Aí, vocês vão pegar a fita plural, gente. Vocês vão passar aqui, ó. Com paciência, tá? Vocês vão colocando assim, passando em volta, ó. Passa aí, gente, ó. Vai prendendo bem, ó. Vai passando umas cinco ou seis vezes, ó. Nem sei quanto que eu coloquei aqui, ó. Mais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai descendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vocês fazem isso, gente, ó. Vocês vão passando até descer aqui embaixo, tá bom? Então, se vocês quiserem passar mais uma vez, subir, você pode dar mais uma volta aqui. Mais uma ou duas, tá? Se quiser deixar um pouquinho mais grosso, tá bom? Eu vou fazer em todas e já volto, tá? Ó, vocês encaparam assim, cola. Vai ficar assim, tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pontinha aqui, pegar a cola Tec Bond. Ó, colocar um pouquinho de cola aqui, gente, ó. Com cuidado. Não sei se cola quente ajuda a colar. Eu acho que sim, que eu não usei cola quente. Ou Tec Bond, tá? Porque a cola Tec Bond, ela é melhor pra colar, ó. Aí, vocês vão bem no meio aqui, ó. Bem no meio aqui, gente, ó. Vocês vão dar um jeito aqui de colar, ó. Ó, coloca bem no meio aqui da rosa, ó. Cuidado, gente, pra não manchar, tá? Qualquer coisa, vocês, ó. Joga mais uma colinha aqui, ó. Podem encostar no tecido. Por quê? Porque é importante colar, né? O cabinho. Ó, gente. Ó. Tá vendo, gente? Vocês vão fazer isso, ó. Tá colando aqui no meio, tá? Aí, ó. Tá assim. Tá vendo, gente? Tá colando, tá? Aí, vocês vão fazer, ó. Em todas. Ó. Em todas as rosas. Você fez isso? O que que a gente vai fazer agora, gente? Pra gente poder finalizar isso, tá? Ó, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa... Deixa eu pegar... Deixa eu ver que a cópia tá mais seca aqui. Vou colear essa aqui. Qual foi que eu colei agora, gente? Acho que foi essa, né? Eu vou pegar essa aqui. Como tem três clara e duas escura. Essa aqui eu vou deixar no meio. Aí, vou fazer isso, ó. Vou juntar, ó. Vou virar um pouco pro lado. Ó, gente. Deixa eu amar no meio. Tá vendo? Ó. Um pouquinho mais alto. Deixa eu ver. Como é que vai ficar, gente? Tá? Só juntar aqui. Pera aí. Ó. Eu tenho que deixar uma do ladinho da outra, ó, gente. Vou ter que fazer assim. Vou ter que deixar as três da mesma cor, ó. Juntas. Deixa eu ver, gente, ó. Vocês vão entender. Deixa eu ver aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Ó. Eu vou colocar, passar um, pegar um desses arames e passar em volta aqui, ó. Só pra poder prendê-la, ó. Tá vendo, gente? Ó. O arame é bem maleável. Tá vendo aí? Deixa eu ver aqui, gente, ó. Eu quero deixar aqui, ó. Bem no meinho. Ó. Uma pro lado, uma no meio e outra pro ladinho, ó. Da mesma cor, certo? Mais ou menos assim, gente, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá. Certo? Aí, gente. Tá assim. Ó. Ele tá assim, tá vendo? Aí, a gente vai pegar essa aqui e colocar de um lado. Ó. Eu vou entortar um pouquinho pra frente, ó. Pra ficar de ladinho. Ó. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Coloquei de ladinho. Quer ver? Ó. E vou pegar o cabo dele e vou passar aqui em volta. Pra quê? Pra poder prender. Entendeu, gente? Ó como é que tá ficando. Aí, eu vou colocar a outra desse lado aqui, ó. Entendeu? Vou entortar um pouquinho pra frente, ó. Pera aí. Deixa eu ver o lado aqui. Esse lado aqui. Que tá mais aberto, ó. Pra cá. Deixa eu ver. Não. Esse aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver um lado que tá mais fechadinho aqui. Vou colocar aqui. Pera aí. Ó. Coloca bem assim juntinho, gente, ó. Aí, eu vou pegar o cabinho dele, ó. E passar em volta aqui também. Pra poder prender, ó. Né? Você entendeu, gente? Ó. Aí, a gente vai ajeitando com cuidado, tá? Porque ela não pode quebrar, viu? Ela é maleável, mas... Ó, gente. Vocês vão ajeitando. Vê se tá bonitinho, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó. Aí, vocês vão ajeitando, ó. Deixa eu postar uma na outra, bonitinho. Deixa eu ver como é que tá. Vai ajeitando, virar um boquêzinho, né? Ó, entendeu, gente? Ó, que linda que tá. Fala a verdade, né? Ó. Ó. Ó, gente. Tá assim. Dá uma olhada. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos passar a fita em volta aqui nessas... Ó. Vou passar a partir daqui, ó. A fita, quer ver? Ó. Só pra poder fechar, pra ficar mais bonitinha, ó, gente. Quer ver? Você segura a fita aqui, quer ver, gente? Tá escorregando da minha mão. Ó. Pera aí. Ó. Vocês vão aqui, bem na curvinha aqui, ó. Onde tá a curvinha. Aí, você segura a fita, vai passando em volta, ó. Só pra ir prendendo, ó. Vai escondendo, tá? Os cabinhos que tão aqui enrolados uma na outra. Ó. Vocês vão ver. Ó. Vocês vão descendo. Vão passando, vão descendo, gente, ó. Com a fita. A fita vai escondendo, ó. Tá vendo? Ó. Depois, qualquer coisa, a gente vai cortar. A gente vai cortar, tá, gente? Esse arame, tá? Vai sobrar um pouco. Mas, é que eu falo. Gosto que sobe e que falte. Ó, gente. Ele tá assim. Ó. Tá encapado. Ó. Aqui. Ele tá assim, né? Dá uma olhada. Não tá, gente? Ó. Tá bonitinho, né? Aí, o que eu tô pensando em fazer, gente? Agora, tô pensando em fazer o quê? Tô querendo colocar isso aqui, aqui, ó. As folhinhas. Certo? Aí, tem um porém. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas partes aqui, ó. Tá mais abertinha. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, ó. Vou ter que dividir aí, gente, ó. Quer ver? Só que é o seguinte, gente. Eu vou ter que pegar a minha cola, até que bom, de colar com cuidado, tá? Vocês podem costurar também. Eu não vou costurar, gente, porque vai demorar. Mas, se você tiver paciência, vocês costuram também, se quiser, tá? Mas, eu vou pegar aqui. Eu vou jogar uma cola aqui nessa pontinha, tech bond, e aqui nessa outra pontinha, ó. E vou colar aqui, hein? Essa rosinha. Deixa um pouquinho dobrar da folhinha, tá, gente? Ó. E vou colar aqui também, ó. Vou ajuntando aqui, gente, ó. Vocês vão virando a folhinha assim, ó. Ó, vocês vão ajuntando, gente, ó. Vocês tem que colar aí, tá? Qualquer coisa, vocês ajuntam mais as... Deixa eu juntar mais, gente, essas rosinhas. Sabe por quê? Pera aí. Pra gente poder colar essas folhinhas, ó. Deixa eu ver onde eu colei aqui. Foi aqui, né? Ó. Deixa um pouquinho dobradinha, aí vocês vão colando aqui, gente, as pétalas, ó, na folha. Tá? Vou fazendo isso, gente, ó. Eu vou colando com cuidado aqui, essa pétala e essa pétala aqui nessa folhinha. Aí, vocês vão levantando assim, ó. Tá? Bonitinha, ó. E eu já volto, tá, gente? Senão vai demorar muito. Ó, gente, voltei. Só que assim, eu colei, mas ainda tá colando ainda essa cola, né? Que essa cola não presta muito, ó. Ele ficou assim, ó, tá bom? Vocês podem costurar também, tá? Ó. Tá? E ficou assim. Ó que linda que ficou. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um tampão aqui no meio, ó. Pra fechar esse meio funil, entendeu? Aí, eu peguei esse funil. Eu acho que esse tamanho deve dar, né? Porque é o menor que o pratinho, ó. Ó, ele tem quase 12 centímetros. Ah, eu vou colocar ali no meio, ó. Eles pegam uma tampa, uma tapoeira e medindo uns 12 centímetros, vai? Eu acho que esse aqui deve dar pra tampar ali. Deixa eu ver. Se vai... Aí, vocês cortam, gente. Ó. Depois, eu coloco na descrição o tamanho, tá? Ó. Corta aí uma tampa aí, uma tampa aí de 12 centímetros. Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Você vai cortando. Corta bonitinho aqui, senão fica tudo torto, né? Aí. Vamos ver aqui. Ó. Vocês cortando, gente. Eu vou pôr aqui no meio, ó. O que que eu vou fazer? Vou dobrar. Vou tirar essa pontinha feia aqui. Opa. Ó, vocês vão fazer isso, ó. Vou deixar assim, igual. Vocês vão fazer um buraquinho aqui no meio, pra poder colocar, passar aqui no meio, ó. Bem, senta bem, você centraliza bem no meio aqui, ó. Abre um pouco, mais ou menos assim, ó. Eu acho que assim deve... Não. Abre mais, gente. Porque tem o... Os cabinho ali, quer ver? Ó. Opa. Onde foi que eu... Aqui que eu dobrei, né? Pera aí, gente. Eu dobrei aqui. Ó. Vocês abrem mais, ó. Mais ou menos desse tamanho, ó. Quer ver? Eu acho que entra aqui, ó. Ele tem que entrar aqui no meio. Então, no meio desses... Aqui tem cinco cabinhos, né? Ó. Tem que ver se vai entrar mesmo, ó. Se vai ficar apertadinho, vocês abrem mais. Eu acho que esse tamanho aqui deve dar, ó. Tá vendo? Só pra fechar aqui, entendeu, gente? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vocês não pegam cola Tecbondes. Vocês pegam cola silicone. Certo? Ele demora de dez a quinze minutos pra secar? Vocês passam aqui em volta, gente. Ó. Eu vou tirar, tá? Como eu vi que deu. Vocês passam com cuidado aqui a cola. Ó. Ó, gente. Ó. Deixa eu colocar bem a cola aqui direitinho. Vou poder colar bem, né? Opa. Certo? Aí, a gente vai pegar... Ele tá assim, ó. Colocar aqui, ó. Ó, gente. Porque mexer com cola não é fácil, né? Vocês vão com cuidado, gente, ó. Aí, vocês vão colocando aqui, ó. Bonitinho. Por quê? Vocês vão... É... Deixando retinho aqui, ó. Ó. Só pra poder cobrir isso aqui. Vai de acordo com a folha, ó. Tá vendo? Deixou a folha pra cima assim. Vocês arrumam a folha aqui e deixam arrumadinho pra cima. Entendeu, gente? Ó. Ó. Deixou ajeitadinho, tá? Ó. Deixou ajeitado? Pra cima. E vocês veem... Vai encaixando aqui, ó. Ó. Colando nas folhinhas, ó. Bonitinho, ó. Ó. Tá? Ó. Vai dar certinho, ó. Ó, gente. Tá vendo? Aí... Ó, gente. Tá secando, tá? Vocês deixam bonitinho aqui assim, ó. Ó. Deixa eu puxar mais aqui. Ó. Ó, gente. Tá indo, tá? Ó. Deixa eu deixar perfeito. Eu gosto de perfeito as coisas, gente. Pera aí. Não gosto de fazer nada. Ó. Tá secando, tá? Ó, gente. Ele tá assim, ó. O importante é fechar aqui, ó. Que linda que ela ficou. Bom, tá pronto, tá? Agora... Ó a importância de fazer o vaso primeiro, ó. Já deu uma... Uma leve secada aqui, ó. Tá vendo? Amanhã isso aqui tá durinho, tá? O que a gente vai fazer? Eu acho que assim tá muito grande. Aí, eu vou pegar meu alicate. Vocês pegam um alicate bom, vocês vão cortando, ó. Deixa eu ver. Eu acho, gente, que assim... Aí... Eu nunca tenho a medida certa, gente. Eu pensei... Eu vou fazer um pouquinho maior pra ver como é que fica, né? Que o outro ficou mais embaixo, né? Mas ficou bonitinho. Ficou bem de acordo com o pote, né? Na altura do pote. Então, esse aqui... Eu pensei... Como tem cinco rosas... Ó, gente. Tá vendo? Eu acho que esse aqui deve dar. Deixa eu ver. Que eu tenho que empurrar lá pra dentro, tá vendo, ó? Ó. O que que eu posso fazer? Eu vou tirar mais um pedaço. Aí, vocês vão fazendo, gente. De acordo com o tamanho que vocês querem, ó. Só. E cortando, tá? O arame, ele é bem maleável. Tem um alicate bom aí, ó. Acho que até aqui tá bom. Tá, gente? Aqui é tudo a olho mesmo. Vocês sabem disso, né? O que eu faço aqui é tudo pensando mesmo. Então, ó. Só fazer isso, gente. O importante é que a gente vai colar, né? Embaixo aqui, ó. Ó. Ó, gente. A gente cortou 25 de arame, não foi? Então, a gente tirou o quanto aqui? Uns 5 centímetros. Uns 20 centímetros, acho que tem mais ou menos aqui. Ó, gente. Por exemplo. Tá assim, né? Vamos ver? Ó, vocês tomam cuidado pra não cair areia aqui, gente. Deixa eu ver. Ó. Vou empurrar ela pra dentro. Ó. Ó, tô empurrando pra dentro, tá? Aí, gente. O que vocês fazem? Eu já aproveito. Antes de empurrar tudo lá pra dentro. Vamos colocar cola tech bond aqui embaixo, ó. Onde tá aqui a areia. Ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Bem no buraquinho aqui, ó. Você coloca tech bond de volta. Porque se você vai empurrando pra dentro, ele já seca lá dentro, tá? Da areia. Fica bem... Fica bem preso, ó. Tá bom? Já joguei minha colinha. Certo? Ó, vocês, ó, se quiser essa altura, vocês deixam, ó. Eu vou descer mais. Eu quero ele meio e mais pra baixo. Tá, gente? Ó. Mexe com cuidado pra não sair areia pra fora. Ó. Aí, depois, vocês podem jogar pedra em volta, gente, ó. Do cabinho aqui embaixo, ó. Tá, gente? Ele tá assim, gente. Ó, que coisinha linda, ó. Vocês centralizam bem, ó. Peraí. Ó. Arruma, tá? Ó, gente. Tá pronto. Eu não vou ficar enrolando muito aqui, não. Ó, eles ficam assim, ó. Vocês vão ajeitando na mão aqui a rosinha, tá bom? Ó. Ó, tá pronto, tá? Não posso virar muito, porque senão ele tá secando, ó. Ele cai. Ó, tá pronto. Buquezinho de flores, ó. Você pôr na mesa, em qualquer lugar. Dá pra fazer como... Pezinho de porta, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Os dois juntos, ó. Não dá pra virar muito, né? Ficou lindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, pra gente poder finalizar, tá, gente? Ó. Tá. Deixa eu colocar os dois vasinhos aqui, de frente. Deixa eu pegar o celular pra vocês verem, gente. Ó, gente. Que coisinha linda. Ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Esse é o vermelhinho. Tá vendo? Peraí, gente. Não gosto de mostrar o meu apartamento, ó. Aqui é o buquezinho com quatro rosas, tá vendo? Com quatro rosas. E aqui, essa que a gente fez, essa lindeza aqui, ó. Da cor lilás com roxo, ó. Com cinco rosinhas. Tá vendo, gente? Ó. Que linda que ficou, né? Fala a verdade. Muito obrigada, gente, pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou a coisa mais linda. Tá bom? Muito obrigada, gente. E no próximo vídeo, eu vou ver se eu faço meia de seda. Que eu nunca mais fiz vasinho de meia de seda, tá? E muito obrigada pela paciência. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.